Vamos nessa, vamos continuar então, onde é que eu parei mano, eu não lembro se eu fiz alguma coisa depois desse ponto aqui, ó Eu botei um machadinho aqui, peguei umas paradas, peguei esse cubo, quer dizer, um peso de papel Não faço ideia onde é que eu vou levar Mas eu vou guardar as paradas aqui agora Eu vou manter algumas coisas na mão, obviamente, né, as armas, etc Wink e Ribbon eu vou guardar Cura já tem o suficiente, beleza E é isso aí, deixa eu ver se eu tenho algum outro item de... item chave aqui, eu acho que não Cara, tem duas facas agora, mano, engraçado, né Duas facas AK-47 Ela tem a réplica da Luger Não sei se eu vou usar ela agora, tá ligado Não, acho que eu vou deixar ela aqui, acho que eu vou deixar ela aqui Tá, não tem mais nada aqui, né Vambora Let's go O que que tá olhando? Boa noite, meu consagrado Vamos nessa Meu Deus, que dramático, meu Deus, o jogo é muito dramático, mano Eita Que que é isso? Que porra é essa? Ah, seus cuzão Aí o jogo foi sacana comigo, tá fortemente trancada Vamos ali me curar ali, mano Talvez eu esteja envenenado Que draminha O Resident Evil tá no final do jogo Tu já enfrentou um milhão de zumbi Quando surgem alguns zumbis de surpresa Eles sempre vão botar essa música Eletrizante Pegar umas curinhas aqui A gente vai pra frente agora Uma só tá boa, né Yeah Então vamos lá pra frente Já que Ah, essa porta tá bloqueada Se tiver alguma coisa errada rolando com a stream Oh, caralho Ah, meu Deus do céu Achei que era shotgun Viajei Deixa eu não com a arminha aqui Vamos pra essa direção, né Que o outro tá bloqueado Esse jogo tá muito bom, mano Eu tô me surpreendendo com ele É... Eu vi algumas pessoas falando, né Que esse era pra ser... Não, eu já vim aqui Esse era pra ser o Resident Evil 3 Acabou sendo Um jogo meio que stand-alone Assim, não foi numerado nem nada Mas Inicialmente Esse era pra ser O Resident Evil 3 Agora deixa eu ver Onde é que eu vou agora Mano, eu realmente não lembro pra onde ir, cara Mas eu acho que eu tenho que ir pra cá Eu acho Vamos ver Esse jogo merecia um remake Exatamente, Kleber O remake desse jogo ia ficar fantástico Então eu tava ali na parte de cima, né Vamos ver agora aqui Essa é a sala que tem uma maleta Tem atrás de umas grades Uma maleta Talvez eu consiga pegar agora Essa câmera tá sensacional, hein Tá sensacional essa câmera Calma, zumbizinho Não morre, não Tem mais um ainda Agora tá aberto aqui, ó Foi tudo explodido Ó, mais um ali, ó Tá dead? Tá dead Putz, não vou poder pegar esse Abrir essa maleta, né, mano Há mais algo aqui Mas pega então, homem Cartucho de 12 Mais nada, não? Eu não vou poder abrir porque eu não tenho a A gasua, né? Dá pra abrir Caso estivesse com uma Mixa Em minhas mãos Tá, vamos Recarregar aqui, ó Já abre o espaço Não, faltam seis balas Beleza Vou ligar nessa máquina aqui Tá enferrujado Acho que não tem mais nada Nessa sala aqui, mano Tá quebrado Não pode mais ser usado É isso, mano Vambora Então essa sala tá limpa Pula Ele pulou, meu Meu Deus Tem uma aranha ali, mano Isso foi confuso Tá congelado o bagulho E por isso que ele desceu E tem uma aranha gigante ali embaixo Deixa eu ver agora onde é que Dá isso aqui Vamos dar uma lejinha Essa maleta aqui eu vou ter que deixar lá na sala de save Pra Clara abrir depois Por enquanto não dá Ele tá deslizando? Qual é a impressão minha? Não sei O movimento tá meio diferente, mano Tá, tem uma sala sem saída aqui Eu não lembro o que tem nessa sala Vou dar uma olhada agora Pessoal, o Stintor ficou com a Clara, mano Não tem como Ah, me lembrei desse lugar aqui O Stintor ficou com a Clara Infelizmente eu não podia prever Que eu ia precisar com o Chris Então ficou com a Clara Olá E aí, esse ganado Válvula ocultogonal Essa não é a mesma, né? Não, não é a mesma Fala aí, champs Tem alguma coisa pra mim aí? Nada? Nada, nada Viola o drama que o jogo faz, mano Por zumbis Ah, tem esse bichinho também Aí complica Por que eu tô apertando? Pode deixar, pode deixar Não tem problema, não Aí é sacanagem Aí é sacanagem Aí o jogo me encurralou Love, top Valeu, Lucas A guitarra tá ali atrás, mano Qualquer hora eu mando uma Jam Tá, deixa eu parar pra pensar, mano Eu fui encurralado ali Não consegui fazer os bagulho Vou pegar minha shotgun aqui Acho que eu não vou precisar Enfrentar eles agora Mas é engraçado o drama Que o jogo faz, né? Cada vez, velho Será que dá pra atirar nesses tanques, mano? Tá, deixa eu ver Se eu tô indo no lugar certo ou não Vou pra cá aqui agora Aqui não dá pra operar esse negócio, né? Não Vamos vazar Usar essa cura em outro momento Let's go Tá, aqui embaixo Então aqui tem um lago congelado Lago Sei lá, uma piscina congelada Eu posso descer nessa piscina E tem uma aranha gigante embaixo dela Será que essa aranha vai Oferecer algum risco? Que porra é essa? Que essa porra pendurada aqui, mano? Primeiramente, Ariel Muito obrigado aí Por mais um mês de apoio Um homem enorme Está com as mãos amarradas E está preso aqui Um homem enorme Ele não parece ser o mesmo Que a gente enfrentou, mano Bizarro Eu não tinha visto que era um homem, cara Parecia um, sei lá Um torpedo Tá ligado? Parecia um míssil Agora que eu vi que é o formato De um corpo A aranha está Dando umas cutucadas Caralho, os cenários Do Cold Verônica São muito sinistros, mano Disparado Ô, na moral Eu acho que esse é o Resident Evil Com os cenários mais sinistros De toda Toda série, mano Tá, aqui agora a gente já tem Tem acesso a esse local Que antes não Não estava acessível Vamos primeiro dar uma olhadinha Nisso daqui Painel de controle do guindaste Chave do guindaste Tá Essa aranha gigante Está meio sinistra James Silva Como anda a minha cachorra Ela estava aqui atrás Peraí Ah, não O que? Ele está aqui? Meu Deus Eu achei que era cutscene Não Peraí 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 Ah, não Oh Como é que eu ia saber Por que eu não Ah, eu já estava com a shotgun What? What? Oh, na moral Que sacanagem, mano Eu vou ter que usar esse negócio Tudo bem Não, não Eu já estava no cuidado Eu podia ter esperado mais um pouquinho Tudo bem Depois eu tenho cura pra caralho Tenho cura pra caralho Então, como é que está minha cachorra? Ela está bem melhor agora Tipo, ela passou por uma infecção no ouvido E ela perdeu a audição Entendeu? Ela está surdinha, sabe? Mas não está 100% surda Ela ouve algumas coisinhas ainda Mas é bem pouco Mas isso não Não mudou o comportamento dela Isso que é incrível, cara Tipo Tirando Tirando o fato de que agora Ela não nos ouve direito E de que agora Ela está dormindo muito mais profundamente Porque ela não Ela não é acordada por barulhos Ela está super bem, mano Está se comportando super bem, mano Super bem Eu quero dizer super normal Felipe? Ah, mano Teve alguma censura no teu texto aí, mano Obrigado aí pelas estrelas, velho Eu não sei por que fica rolando essas censuras aí Não tem nada a ver, mano Tu falou Olha, tu não falou nada demais, mano Tenho curtido muito sua live Uma forma de agradecimento Muito sucesso Continue assim Irreverente E sempre trazendo bons conteúdos Irreverente Foi essa palavra Que o bagulho censurou, mano Nada a ver, velho Obrigadão, mano Vambora Tá, vamos ver para onde eu vou agora Tem um elevador lá no fundo Vamos primeiro nessa sala aqui Esse robôzinho sacana aí, mano Não, nada de estranho aqui Isso não é usado há muito tempo Tem alguma parada ali dentro Parece ser um ink ribbon Aqui tem mais um elevadorzinho Ver se tem acesso a essa sala Não Olha o sangue ali, ó O interruptor aqui Vamos ativá-lo Extintor Ah É assim que a gente encheu o extintor, mano Filha da puta Por que que eu fui cometer a cagada De deixar o extintor com a mulher, mano? Dá para descer aqui, mano Eu liguei o bagulho para melhorar as cores do negócio, mano? Aí liguei, beleza Caralho Olha onde deu Exatamente onde eu teria que usar o extintor É exatamente onde deu o elevador, mano Irônico Eu ia encher o extintor agora E usar exatamente ali embaixo Vamos agora no outro elevador, mano Blood Como não Um de novo Ah, aqui é quadrado Tá Ah, quadriculado Só será possível drenar a água nas seguintes condições Um para limpar um tanque Para trocar a água Aquela máquina não está mais funcionando Eu não tenho como usar Esse negócio aqui Deixa para outra hora Aqui tem alguma parada Que eu não consigo ver direito O que é, mas não deve ser um Inky Ribbon, né? Só parece assim de longe Aquela... Naquela sala lá tem uma Magnum Na verdade, pessoal Não é a K47 A K47 não surgiu ainda E aqui? Parecia ter uma porta aqui Bora Let's go Elevadorzinho, né? Olha esse barulho Ixi, mais um Hunter? Ah! Filho da puta Meu Deus do céu Olha ali Deixou quase morto Envenenado Great Não sei o que eu esperei ele também, né, mano? Vamos ver se isso aqui é uma sala de save, mano Se eu tiver sorte Eu não devia ter esperado ele, né, mano? Ele sempre é muito mais rápido Porta trancada ali Aqui vai ser uma sala de save Tenho fé Vai ser uma sala de save Mentira Está escrito alta voltagem Não pode ser Finalmente Agora a gente achou O bagulho aqui Preciso me curar rápido, mano Vou pegar essas paradas antes Já surgiu uma corinha aí, né, mano? Opa Isso é uma máquina de save? Eita Ah! Não tinha visto, caralho Está muito escuro, mano Eu não vi, mano Juro que eu não vi Vamos lá Me curar Primeiramente eu acho que eu vou usar Só uma erva azul Dá pra fazer isso, né? Dá pra usar só a erva azul Dá Nossa! Fiquei no perigo mesmo Mais uma porrada Eu estava morto, mano Tá Aproveitar e deixar essa maleta aqui, né, mano? Deixar um monte de coisa aqui, na verdade, né? Eu vou continuar com a... Com isso aqui Mas a maleta eu vou deixar aqui O dado eu acho que eu vou levar junto As armas também O Ink Ribbon Vou pegar uma cura também Pera aí Vamos ver Vou carregar essa shotgun aqui, mano Tá De resto, eu não sei Sim, tá bom Vamos primeiro acionar o bagulho da energia aqui Ligou tudo Nossa, mano Esses bagulhos são invisíveis, cara Era impossível ver essa porra, mano Olha a munição de shotgun Caralho, mano Quanta coisa, meu amigo Pega Pega Erva azul aqui Administraçãozinha De itens Trabalhosa Estão falando pra guardar o dado Então vamos guardar o dado Só não dar spoiler Do que que ele... Pra que que ele vai servir, tá bom? Spoiler free Zone, man Acho que é isso, né? Tem mais nada aqui, né? Não tem Então vamos lá Salvar legame Legame Tô vendo que eu vou acabar esse jogo Com excesso de munição de novo Como eu sempre acabo, né, mano? Mas eu sou do tipo de pessoa Que prefere Economizar E ficar seguro Do que sair gastando tudo Mesmo sabendo que eu sempre acabo Com muito mais munição do que eu preciso E analisando Analisando o Code Veronica Por enquanto Eu não tô achando ele Insanamente mais difícil Do que os outros Ele é um pouco mais difícil Do que a média Mas nada muito absurdo não, mano Pelo menos na minha opinião Olha os zumbis Eita Esses aqui vão levar os dois, ó O que? Caralho Quanto zumbi, mano Ué? Era pra ter pego nos dois, mano Gastei um monte de munição agora Mais ervas, meu Deus do céu Ih, deu Deu Olha, ó Pegou nos dois agora, hein Eu ia trocar pra pistolinha Mas Foda-se Pra quê, né, mano? Mais ervas Meu Deus Tá, isso Tá Ok Tem Tem muito item aqui, cara Lucas Fernandes Muito obrigado aí pelo sub Ou resub Não consigo ver o que foi Eu vou combinar Essa aqui, ó Bagulho cabulosíssimo Deixa eu examinar isso aqui Só pra dar uma Ter uma noção Mistura de três tipos É Tá Isso aqui não diz nada As propriedades diferentes Etc Se não usá-la há muito tempo Deixa eu ver o que que tem Nessa sala Cara, eu vou ter que ir lá Na sala de save Guardar esse excesso de ervas, mano É muita coisa, velho Aí tudo bem Nossa, que lugar diferente Olha, mano O jogo não para de me dar munição, velho Que pô é essa? Falei pra vocês, mano Eu acho que eu vou realmente Guardar a pistola Porque olha isso, mano Posso matar todo mundo Com shotgun agora Vamos ver que lugar é esse Lugarezinho novo Tem um jornal ali em cima Uma mulher retirando água Dá pra empurrar? Não é jornal Sei lá o que Dá pra empurrar Vamos primeiro dar uma olhadinha No resto das paradas aqui Umas roupas de Trabalhar em lugar Radiativo Uh Parece aquele leão lá Do Do Resident Evil Um? É? Vamos pegar as duas, né, mano? Pega as duas aí É? Ah Funciona através de energia elétrica Vamos pegar o bagulho aí Pra botar na ponteira do Ah, tá Beleza Vai ser assim GG Easy Mas provavelmente a gente vai precisar Das duas joias Em algum momento Munição pra Magnum Não vou precisar, né, mano? Não tem como pegar a Magnum Tá Tá, vou pegar Não tem problema Tanto faço Matheus Veloso Muito obrigado pelas estrelas Então vamos Fazer a combinação aqui Agora temos a Válvula Hexagonal Dá uma legenda Aquela estátua lá Pra onde a gente vai Empurrar ela Nada estranho Nisso aqui Vários lugares Pra essa Porta tá bloqueada Mano Mulher Tu não sabe falar Nostalgia Douglas Obrigado pelas estrelas Porque essa é a mesma sala Do Ré 1 Não, não pode ser Não pode ser Cara, eu vou empurrar Essa estátua Ali naquela rachadura Que ela vai Fazer cair Esse é o meu chute Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que a rachadura Tá 3D Mano Não É, acho que não Dá pra empurrar mais É sim Ok Porra Era só ele ter pulado Mano Num cara alto Pra caralho Mano Mapa do laboratório Tá Símbolo de risco Biológico Se está esculpido No buraco da chave Beleza Vamos agora Pro único lugar Possível Aquelas duas Joias lá Do tigre Aí eu já não sei Eles estão me Desinfectando Tudo aqui Mano Duas portas Minha nossa Iiii Calma aí Fiz a coisa certa Ou não faz diferença Caralho Minhocão gigante Minhocão Usão lá em cima Asa inseto Mano Esse jogo é infinito Mano Ah Não adiantou nada Não adiantou nada Usar o bagulhinho Estou tomando dano Dos bichos É inevitável Esse dano Vou pegar a erva verde Agora né Mano Tenho tanta coisa Pra carregar Caralho Onde é que eu estou Vamos nessa sala Primeiro Combinar aqui Primeiro Tchau zumbizinhos Mais um arquivão Aqui ó Relatório de pesquisa Sobre a formiga rainha Após descobrir traços De um antigo vírus Nos genes De uma formiga rainha Eu me Concentrei Nas pesquisas Sobre as formigas O ecossistema De algumas formigas Parece ser ideal Para mim Há uma formiga rainha Em cada formigueiro As formigas soldados E operárias São escravas da rainha Elas dedicam Suas vidas a ela A morte da rainha Significa o fim Para todo formigueiro No entanto As formigas soldados E operárias Podem ser facilmente Repostas Contanto que a rainha Esteja viva Essa é exatamente Cala a boca Mulher do Google No meu celular Essa é exatamente A mesma A mesma Mesma relação Entre eu E as massas Ignorantes Eu consegui Criar um vírus ideal Implantando O gene da formiga rainha No vírus mãe Que o Spencer descobriu Eu usei o inútil Do meu pai Como cobaia No entanto Como era de se esperar O vírus causou Uma rápida mudança Em suas células Desencadeando A completa destruição Das células Dos cérebros E do seu corpo Além disso Um tipo especial De gás venenoso Foi criado Dentro do seu corpo Sob a qual Uma erva azul Não faz nenhum efeito Devido a isso Eu criei um antídoto Em caso de emergência Então eu guardei No depósito de armas E compostos químicos No segundo andar Do subsolo Eu decidi chamar Esse vírus De potencial Inimaginável De T. Veronica Quando descobri o funcionamento E utilização Do poder Desse vírus Maravilhoso Minha grande pesquisa Finalmente estará completa Alexia It's it one my friend Uma lâmpada A álcool Estilo bem antigo Ainda resta um pouco De álcool Dentro Vamos acender Então Nice Tá Essas ervas aqui Estavam invisíveis Vai dar tempo Vai dar tempo Quero ver Deu tempo Tô vendo Estavam invisíveis Essas ervas Não tinha como ver Se não tivesse acendido O bagulho É mais item Para levar Meu Deus do céu Me deixa em paz Para de me dar item Uma belíssima mulher Belíssima mulher Chefe da família Ashford Caralho Não aguento mais Tanto item Para Para Fala aí champs Já tá mortinho Podia pelo menos Fazer barulho Não é cretino Ah Larga Larga Eu já vou usar Essas ervas agora Pelo jeito Vou usar uma delas Uma delas aqui Beleza Já abre um espacinho E ao menos Fazer barulho O desgraçado Não faz Foi construído Para ser um Super computador Formiga rainha Está morta O formigueiro Todo merece Merece Parece ter morrido Olha aí A mais Meu Deus do céu Olha quanto item Os caras não me deixam em paz É muito item Porra é essa Não tem mais nada Aqui não Não tem mais nada Tipo daria para levar Essa servinha azul Inclusive Ah vou levar né mano Fazer o que Vambora Isso aqui não tem nada Não Foi só o relatório Mais uma ervinha Mais uma ervinha Vamos ver para onde A gente vai agora Aquela outra sala Do outro lado Vou deixar a erva Aqui né Sai 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 Não tem como evitar Esses bichos É impossível O que tu vai fazer Vai dar tiro em todos Mais uma ervinha Meu Deus do céu O que aconteceu aqui Ah eu preferia levar A erva Verde do que azul Mas tudo bem Tá Vai ter alguma treta Aqui dentro mano Mas eu estou fortemente armado Vários sangues Tem alguma coisa escrita Como gêmeos Eu e Alexia Somos dois lados De uma moeda Um desenho está esculpido Por cima do nome da Alexia Tá Copas Copas Espadas Double A E coroa Double A Um botão Com um desenho Vamos apertar o botão Tá Calma aí Vamos ver de novo É Eu fico me confundindo Quando eu falo O nome dos naipes Eu falar é Eu vou falar É o nome Do que eles parecem Coração O segundo Eu não sei o que que é Eu vou chamar de espada mesmo Coração Espada Dois as E coroa E o bagulho Não está aqui comigo Me fudi Mas vamos Vamos apertar um botão Qualquer aí Vamos ver Vou só apertar Na ordem aqui Só pra ver o que que acontece Óbvio que não responde Tá Eu tenho que buscar o negócio Depois Pô eu devia ter trazido Meu bagulhinho Vocês me enganaram Vocês me enganaram Manos Queria já estar com o negócio Aqui Mas tudo bem Primeira coisa que eu fazer Então é levar A manivela Lá pro bagulho Daí a gente A gente se livra disso E já vem resolver Essa treta aí Eliane Alves E aí Desinfectando o Chris Tá vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu já posso colar direto Ali na sala de save Na verdade O que que é esse item Que ficou aqui Ah Os bagulho aqui Não tem como pegar As duas joias Tá ligado Eu vou deixá-las aqui Depois eu vou ver Qual delas eu vou precisar Tá ligado Eu vou é na sala de save Ali Não Não é aqui Meu Deus Ainda bem que eu tenho Turbo aqui mano Eu vou na sala de save Trazer o dado Daí a gente resolve Essa parada do dado Agora Depois a gente resolve A parada da manivela Fazer o dado Tá ligado Então Eu vou deixar Tá ligado